Música Eu lhe unido a ação Nesta luta final Uma guerra sem ar É necessário uma verdadeira política classista Para organizar a luta dos trabalhadores da cidade do ponto A luta foi chupada O Estado esvade o oprimido Não há direito para o povo Ao rito do mundo é permitido A ofensão não vai ser Efetivando os outros Que deveriam ser efetivados Através do concurso Por isso nós pedimos a todos os operários De São Paulo E do Brasil todo Não deixe que privatizem essa luta Ação Dessa luta final Uma guerra sem ar Ação 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 E aonde esta reunião que eles falaram que os componeiros e os líderes acararam não queriam pegar os 50 mil, aí ele estava com 500 mil, meio milhão para comprar armas na Bolívia para preparar um massacre. E eu quero dizer, o pouso, o acampamento Terra Boa está fora da área neste momento, mas estamos planejando retomar a área daquela área da Maria da Penha de novo. Não é quando o Pelé foi baleado, que nós vamos deixar abaixar o acampamento, não. Neste momento, se o Pelé foi baleado, mais é raiva que nós vamos ocupar a fazenda da Maria da Penha. Quero também, quero dizer aqui para as autoridades de cada mesa, nós neste momento estamos sofrendo essa semana, recebemos lá no liminar o acampamento Rádio Sol, ali no município do Teobroma, Nijaru. E nós estamos preocupados, aonde tem a família que mora lá, só de arroz. Tem duas mil sacas de arroz para sair, e aonde foi agora recebido, essa semana, o liminar de despejo. Tome também, o acampamento Terra Boa, essa semana também recebeu, também, pelo fiscal de justiça, o liminar de despejo também. Onde esse acampamento Terra Boa foi ameaçado pelo latifúdo ano passado, e neste momento também estão ameaçados. Tome também, não esquece de registrar, o acampamento Canaã, ali no Jaru também, aonde tem mais de três sacas de milho, e aonde tem mais de 1.500 sacas de arroz, aonde tem 15 dias recebeu, pelo juiz de Arquemos, o que vai acontecer o liminar de despejo. E nós estamos registrando isso, essa semana, foi um equipe ao IPRA, e denunciando, aonde o acampamento Raio Sol parou. Se for acontecer o liminar de despejo, poderá acontecer um ataque, mas o povo vai tentar resistir-se, mas não vai deixar destruir o barraco, para destruir o arroz e plantio de despejo no país. E isso nós estamos já denunciando. Esse dia nós mandamos um ofício para a oficina agrária, para tomar providência, se não poderá acontecer um novo ataque no estado de Rondonha. E isso nós queremos registrar, nós também queremos registrar a região de Bandeirante também. Aonde a região Bandeirante continua sendo direto ameaçado ali os companheiros. Queremos registrar também nessa tarde aqui, os companheiros já assinou, aonde o seu ameaça também despejo naquele estado. E isso eu quero dizer, no mandato do governo Lula, no estado de Rondonha, com um lugar mais preliminar de bem quando o governo mandato Lula. E isso eu tenho uma terceira convidista ao isso, mas a gente mora naquele estado e vem acompanhando os outros governos, de nós falarmos o que é ruim, de o Lula criticar os outros governos, do governo Fernando Henrique, mas eu quero dizer, vem mais que o governo Lula e diz é do Partido Trabalhador. E isso, companheiros, eu quero deixar aqui a saudação do estado de Rondonha, da Liga dos Companhia e Povos de Rondonha. Quero deixar que a Liga dos Companhia e Povos de Rondonha, nesse momento, a vem passando com a grande perseguição do Lula e Povos de Rondonha e do governo, e vários deputados denunciando a Liga, falando. E isso porque esses deputados estão denunciando e falando a Liga, que é um grupo guerrilla, mas ele é Lula e Povos de Rondonha também do estado de Rondonha. E eu quero deixar registrado aqui também, pelo senhor Amorim, sempre vem botando matéria do estado de Rondonha, falando que a Liga é um grupo guerrilla, só querendo exterminar a Lula dos Companhia. Também quero registrar aqui o ordenador do estado de Rondonha também, sempre vem falando que ali, a Liga dos Companhia está preparando um grupo guerrilla e vai criminalizar a luta dos componentes do estado de Rondonha. Só eu quero dizer, nesse momento, esse governo Lula não quer criminalizar só a luta dos componentes do estado de Rondonha, mas toda a luta combatiu dentro do Brasil. E isso nós estamos vendo que o governo Lula está querendo criminalizar. Nós olhamos pelos companheiros lá do Pará, nós olhamos pelos companheiros do Pernambuco e esse governo... ... ... ... ...